Bom, então vamos começar da seguinte forma. Nesse slide, eu trouxe uma parte, um trecho da atividade do livro de vocês, tá? Então, na videoaula da Positivo, o professor, ele fala sobre essas recreation activities, tá? Ele fala sobre essas atividades, porém, ele não dá o significado de cada uma delas. Então, eu trouxe essa parte para vocês, para complementar a videoaula dele, tá? Então, para fazer esse exercício, é necessário que você saiba essas palavras. Então, vamos lá. Eu tenho Watch TV. Vamos repetir? Watch TV. Play Sports. Então, eu tive o primeiro, que era Watch TV, assistir TV. Esse Play Sports será praticar, jogar esportes, né? Go to cinema. Go to cinema é ir ao cinema. Walk the dog é passear, andar com o cachorro. Listen to music. Listen to music é ouvir música. Play a musical instrument. Play a musical instrument. Tocar um instrumento musical. Play street games. Play street games. Play street games é o jogar jogos de rua, né? Porque street aqui é rua. Play board or card games. Play board or card games. Então, aqui nós estamos vendo a imagem, né? São jogos de tabuleiro, tá? O play board. Então, são jogos de tabuleiro. Esse board vem com significado de quadro, né? Então, são jogos de tabuleiro. E os card games são os jogos de cartas, né? Normalmente, esses jogos vêm acompanhados de algumas cartas que têm sugestões de instruções. Play video games. Play video games. Essa é bem fácil, né? Sabemos que é jogar video game. Go for walk. Go for walk. Aqui é ir para caminhar, sair para caminhar. Hang out with friends. Hang out with friends. Aqui é sair com os amigos ou com as amigas, tá? Esse friends eu posso usar para ambos os gêneros. Dance. Dance é o dançar. Fácil, né? Games ou, traduzindo, jogos. Então, a próxima atividade, as próximas palavras que aprenderemos são necessárias para fazermos para fazermos essa atividade aqui. Essa atividade e a anterior, todas estão na página 3 do nosso livro, da positiva do volume 2. Observem que aqui no canto da página, nós temos um QR Code, tá? Então, esse QR Code, ele vem com conteúdos extras. Inclusive, esse fala sobre a origem de como começou os games, né? Os jogos de ruas. E ele fala de algumas brincadeiras, tá? Lá, lá na britânica. Então, observem aqui o exercício número 1. O que ele pede? Marque os jogos correspondentes com as imagens. Depois, organize-os dentro dos quadros. Então, vocês têm que encontrar aqui o jogo referente a cada nome, a cada palavra que está aqui, tá? E verificar na imagem, organizá-los, tá? Lá na página 3, vocês vão ver que tem uma tabela, que ela está separando as brincadeiras por categorias. Eu tenho Street Games, eu tenho no segundo quadrinho Board and Card Games, eu tenho Digital Games. Temos os Digital Games, são aqueles que jogamos no PC, como temos aqui na imagem, no cell phone. E temos os World Games. Os World Games são todos aqueles jogos que envolvem palavras. Por exemplo, caça-palavras é um World Game, porque envolve palavras, ok? Vamos lá aprender as próximas palavras e brincadeiras, games, né? Necessários para fazermos essa atividade. Temos Chess. Chess. Chess é xadrez. Chess. Console Game. Console Game. Então, Console Game são jogos digitais, são os jogos que jogamos através dos games, né? Playstation, Game Boy, enfim, existem aí vários modelos, né? Chess. Crosswords. 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 O crosswords são as cruzadinhas, né? Os caças-palavras. Então, eu tenho aqui para vocês um exemplo de World Games. Tá? Então, lá no exercício, na tabela, quando vocês forem organizar, esse já é um exemplo dos que entram em World Games. Domino. 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 Vejam que a palavra domino, ela se... Ela se assemelha bastante com a palavra em português, porém, a pronúncia, ela modifica, tá? Hangman. 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 Bom, inclusive, esse GIF foi bem trabalhoso de encontrar, porque todos só mostravam o jogo Hangman, né? Que é a forca, só os bonequinhos. Então, eu trouxe o GIF para vocês entenderem o contexto do jogo. Então, esse é o jogo de forca. Hide and seek. Hide and seek. Essa é a esconde-esconde, a brincadeira de esconde-esconde. Hopscote. Hopscote. Olha, então, aí, como chamamos amarelinha, né? Não tem nada a ver com o nome brasileiro. Hopscote. Murbles. Murbles é bolinhas de gude. Mobile games. Mobile games. Olha só, pessoal, essa palavra mobile, ela sempre está envolvida aí no nosso cotidiano. De vez em quando, eu a encontro e todo mundo fala mobile, né? Então, ó, mobile games. PC game. PC game. São os jogos de PC, né? De computador, desktop. Scrabble. Scrabble. Bom, esse jogo, eu até pesquisei um pouco para entender mais ele, mas ele é o Batalha Naval, tá? É porque quando eu penso em Batalha Naval, logo me vem a cabeça o quê? Navios, né? Então, esse é um outro nome para o Batalha Naval. Solitaire. 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 Então, aqui, é aquele jogo também que, de cartas, né, baralho, que podemos jogar no computador, né? Mas, também, jogamos ele fora do contexto digital. Tag. Tag. Esse tag é o pega-pega. Uno. Tenho certeza que vocês conhecem. Word search. Word search. Esse é o caça-palavras. Bom, agora nós temos um exercício de listen, tá? Para fazer esse exercício, precisamos... Bom, para esse exercício de listening, claro que vocês precisam buscar no início do capítulo o áudio, tá? Aqui, na verdade, é uma reportagem sobre o anúncio, né? Dos street games. Mas, na questão número 1, ele pede algumas informações. Então, eu deixei aqui detalhado para entendermos a questão. Eu tenho... Eu tenho... Ele pede aqui, leia as informações seguintes e identifique a date, the goal, the place, host, the time, the name, and the edition of the event. O que são essas informações que ele está solicitando? Eu tenho... 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 Então, são essas informações que ele pede, tá? Para você colocar, apontar, inclusive na aula da Positivo, o Professor, ele passa por cada informação E ele, além de falar dos mesmos detalhes referentes à questão, ele também coloca o áudio. Então, caso vocês não consigam ter acesso ao áudio, vocês podem acompanhar também pela aula da Positivo. Bom, aqui eu tenho o Street Games, tá? Então, para fazermos esse exercício, será necessário sabermos o significado dessas brincadeiras. Algumas aqui estão repetidas, então, eu não achei necessário colocar novamente. Vamos a elas. Aqui eu tenho Boxcar Derby. Boxcar Derby é aquela antiga brincadeira de carrinho de rolimã. Só que nos Estados Unidos, eles têm toda uma tradição em relação a essa brincadeira e realmente tem um campeonato sobre. Double Dutch. Double Dutch. O Double Dutch é essa brincadeira que vocês estão vendo, né? Não tem um nome exato aqui no Brasil, mas é essa brincadeira em que eles têm que pular essas duas cordas. Então, por isso tem esse nome Double Dutch. Stick Ball. Stick Ball é como conhecemos a brincadeira de Taco Ball. Pelo menos, no meu tempo, tinha esse nome. Não sei se para vocês já é outro nome, mas é aquela brincadeira em que temos que rebater a bola, né? Ultimate Disc. Ultimate Disc. Também é conhecido como Frisbee, né? É aquela brincadeira em que lançamos o disco. Wheelchair Basketball. Wheelchair Basketball. Então, é um basquete em cadeira de rodas, tá? Inclusive, fazem parte de um dos esportes das Olimpíadas. E oiôs. E oiôs. Bom, a terceira questão é uma questão de listening. Então, é necessário que você ouça o áudio. Para isso, você, se não tiver ainda acesso ao RA, que é o aplicativo do Sistema Positivo, você também pode acompanhá-lo pela videoaula do professor referente a esse capítulo, tá? Ele coloca todo o áudio durante a videoaula e ele também faz a correção das questões. Então, vamos ver o que pede na terceira questão. Ouvir a reportagem sobre o festival e anotar as principais informações que você ouve. Quantas pessoas falam? Então, você vai ver no áudio quantas pessoas falam, né? Você vai ver pela diferença de vozes, pela quantidade de vozes. Quais jogos são citados? E qual a opinião dos entrevistados sobre o evento? Tá? Então, eles falam durante a reportagem a sua opinião sobre o evento. E aí, vocês vão responder aqui nessas três linhas. Número 4. A número 4, eu tenho três questões, olha. Ouça novamente e responda seguindo as questões. Letra A. Onde e quando ocorre o evento todos os anos? Então, no próprio anúncio, ele já vem dizendo onde ocorre todos os anos, tá? Letra B. Por que esse evento é importante? Então, tem um motivo por ele acontecer. Você vai ver e identificar lá no áudio. O terceiro entrevistado é uma mãe ensinando seus filhos alguns jogos antigos. As crianças gostaram? E aí, será que eles gostaram depois que ela ensinou? Você vai verificar. E aí, será que eles gostaram?